Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão diz assim, considere o texto, o gráfico e a tabela para responder a questão 8. O barulho no ambiente de trabalho pode ser muito prejudicial, pois a exposição diária e contínua a ruídos com intensidade superior a 85 decibéis pode levar os danos permanentes nas células sensoriais da orelha, causando desde a perda parcial até a perda total da audição. Por esse motivo, nesses locais, os trabalhadores devem sempre utilizar o equipamento de proteção individual. Em um exame médico periódico, foi realizado um teste de audiometria de via aérea para verificar a acuidade auditiva de um trabalhador. Nesse tipo de teste, o paciente fica em uma cabine acústica hermeticamente isolada, usando um fone de ouvido em suas orelhas e um botão acionador em sua mão. O médico executa, então, sons com diferentes frequências e em níveis crescentes de intensidade sonora. Toda vez que o paciente consegue perceber o som, ele aciona o botão e esse acionamento registra um audiograma, o nível mínimo de intensidade sonora que ele consegue escutar em cada uma das frequências testadas. O resultado do teste realizado por esse trabalhador está apresentado no audiograma a seguir, juntamente com a tabela de referência de perda auditiva de Lloyd Kaplan, utilizado para fazer o diagnóstico. Então, a gente tem aí as duas tabelas, né? E aí ele fala assim, com base nas informações apresentadas no audiograma e na tabela de referência, é correto afirmar que, letra A, o nível de intensidade sonora é medido pelo logaritmo da razão da frequência incidente e da frequência padrão. Não, isso está errado. A gente tem que lembrar que a fórmula de intensidade sonora é igual a 10 log de i sobre i zero, onde esse cara aqui é a intensidade do som, e esse cara aqui é a intensidade de referência sonora. Então, a letra A está errada. A letra B fala, na orelha esquerda, apresenta perda auditiva profunda ao som de mil hertz. Então, vamos lá. Quando eu tenho, na orelha esquerda, é o x. Quando eu tenho uma frequência de mil hertz, a intensidade sonora está mais ou menos por volta de 10 decibéis. Então, se ela está por volta de 10 decibéis, a gente pode dizer que a orelha esquerda, menor que 25 decibéis, ela está com audição normal. E aqui ele está falando que apresenta perda auditiva. Não, está errado. Ela tem o quê? Audição normal. As duas orelhas apresentam perdas auditivas profundas em 4.000 hertz. 4.000 hertz. Uma tem 40 decibel e a outra tem 70 decibel. Então, ele está falando ali que ela tem perdas auditivas profundas. Para ser perda auditiva profunda, tem que ser maior que 91 decibel. E uma está em 70 e a outra está em 40. Então, ela está errada. Beleza? A letra D fala, A orelha direita apresenta perda auditiva severa em 2.000 hertz. Em 2.000 hertz, a orelha direita é... A orelha direita, em 2.000 hertz, ela está em 80. 80 é severo. Então, ele falou que ela tem perda de auditiva severa. A resposta é a letra D. E a letra A fala que entre 125 hertz e 1.000 hertz, as duas orelhas apresentam perdas auditivas de 125 a 1.000. De 125 até 1.000 hertz, a frequência, a intensidade está menor que 25. Então, ela tem audição normal. Então, essa aqui está errada. Beleza? Então, a resposta é a letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.